Vamos comentar a prisão de dois grandes mafiosos presos na Praia Grande, em São Paulo. Traficantes de droga. Nós estamos nos referindo a dois mafiosos, pai e filho, Nicola e Patrick Assisi, conhecidos como Fantasmas da Calabria. Motem lá, uma ideia pra você sobre máfia. Tá aqui, olha, este livro é meu livro de cabeceira pra estudar e entender o que é a máfia italiana, porque eu estou comparando com a máfia brasileira. Há algumas coisas similares entre as duas, mas a nossa máfia brasileira, ela é muito mais, vive muito mais atrás de dinheiro do que assassinatos. Enquanto que a máfia italiana tanto vai atrás de dinheiro, quanto tem muitos assassinatos. Pra você entender, olha lá, três grupos mafiosos são muito fortes na Itália. Três, são muitos, são muitos, mas três são grandes. O que é que nós temos? Na Sicília, lá embaixo, na ilha da Sicília, na ponta da bota da Itália, lá está a La Cosa Nostra. Cosa Nostra é o grupo mafioso mais potente. Era pelo menos até os anos 90, no princípio do século XXI. Cosa Nostra, da Sicília. Depois nós temos, em Nápoles e em toda a campana, nós temos outro grupo fortíssimo, que é a Camorra. Camorra, Nápoles. Depois nós temos a Calábria. Na Calábria está a Andrangheta. Andrangheta, das quais participam Nicola e Patrícia. A Assisi, que foram presos aqui no Brasil, na Praia Grande. Pois bem, esses três grupos vêm sendo perseguidos pelo Estado Italiano. São muitas iniciativas, tem milhares de foragidos. E tudo isso ocorreu de maneira contundente a partir de maio de 92, quando foi assassinado ao grande juiz de instrução, investigador de crimes, que é Falcone. Morreu em maio de 92. Depois, em julho de 92, morreu Borsellino, que foi o substituto do Falcone na investigação das máfias, lá em Palermo, lá no sul da Itália, lá na ponta da bota. Pois bem, a partir daí, o Estado Italiano vem tentando pegar, pegar, tá prendendo todo mundo, mas a prisão mais emblemática foi o chefe da Coisa Nostra, em 93. Totó Rina. Este foi preso em 93, e aí sim, a Coisa Nostra começou a descambar. Não é que desapareceu esta máfia, não desapareceu, mas o Estado Italiano tá firme, tá reagindo, tá prendendo, e mais, muita gente foragida, já prendeu muitos, 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 muitos mafiosos. Assim, a Itália vem tentando, então, enfrentar esses criminosos que fogem pro mundo todo. O normal é fugirem pra dentro dos seus túneis. Tem muito túnel hoje debaixo do solo italiano. Os mafiosos ficam ali porque eles querem preservar o território deles. Mas muitos fogem da Itália. E vão para os Estados Unidos, ou, sobretudo, agora vem para o Brasil. Então, o Brasil não pode mesmo ser refúgio, Brasil não pode ser paraíso de mafiosos, sobretudo italianos, nem paraíso de mafiosos brasileiros. A máfia brasileira existe. Domina o Estado, rouba o Estado, vivem saqueando a população brasileira, mete a mão na grana, boa parte desta máfia brasileira entra na corrupção e, vez por outra, eles matam também. Matam. A máfia brasileira é uma cópia, ou é algo paralelo à máfia italiana, mas é preciso que estudemos bem essas realidades, porque, no fundo, no fundo, máfia, meus amigos, nada mais é do que uma organização sombra dentro do Estado. Eles ocupam postos dentro, entram no mundo da política, entram no mundo da economia, das finanças, exploram tudo, exploram coisas legais, coisas ilegais, como drogas, tudo, tudo eles fazem para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, mas, sobretudo, extorsão. Extorsão é pedir pedágio, pizzo, na Itália, pedir pedágio, as pessoas têm que pagar esse pedágio. Então, isso é máfia. Uma ideia da máfia, acabo de te passar, uma ideia da máfia italiana, os dois presos aqui no Brasil, o ataque do Estado contra a máfia, a morte de Falcone, maio de 92, e de Borsellino, em julho de 92, daí para cá, tem muita coisa, muita coisa, está aqui neste livro, eu leio sempre este livro, estou toda hora com ele, porque eu estou tentando entender tudo da máfia brasileira, no que é diferente da máfia italiana, mas ambos os países estão tomados pelas máfias, pelas máfias. Acompanhe aqui, curta aqui nossa página, compartilhe este vídeo, e vamos que vamos. Avante, estou sempre aqui preocupado em passar informações para você. Avante, avante. Acompanhe aqui,